E agora, para tudo que tá na hora da gente receber ele, que traz ofertas e ó, muitas ofertas que você só encontra onde? Cuida, cuida! Ele chegou! Salve, meu irmão querido, seja bem-vindo! Cuida, cuida! Cuida, cuida! Pega o Guanabara e dá um armazinho para aí, vá! O Patins! Ai, cheguei, cheguei! Cheguei, Marinho, vamos embora! Ofertas da virada! É, sabe quando você não aproveitou as ofertas de Natal? E aí chega ali, ó, aquele espacinho entre Natal e o Ano Novo? É hora de garantir o presente que você tinha guardado para dar para você! Não é isso, Vaqueiro? É isso mesmo, Pau! Cuida, cuida! Solta a primeira aí, por gentileza! Eita! Na hora do almoço, aquela caixana de som... Não, não é caixa de som, é torre de som! Torre de som! Torre de som! Ó, ele tem aquela black bass, sabe o que que é isso? Quando o som sai aquele grave bonito... Sabe como é que é? Ó, esse som bonito, ó! Esse aí, Marinho, cuida, cuida! Bluetooth, ela tem Bluetooth, bacana! Tem rodinhas... Olha aí, ó! Tem rodinhas, dá para você manusear para todo canto! Que maravilha! Porque a caixa de som faz parte da festa, né? É, demais! Tem que ter por R$ 10,139,90! Demais! O preço é muito bom! Demais! Tem mais oferta, Marinho? Solta na tela que tem smartphone para resistir aos belos momentos na virada do ano! Moto G52, para quando os fogos é... É, verdade! Aí se resiste o momento! Bonito! Muito bacana! E essas câmeras desse celular são incríveis, viu? E está um preço ótimo! 128 GB de memória por R$ 10,129,90! É, são três câmeras, hein? São três câmeras, hein? Boa! Nem se fala em calor em João Pessoa, porque tem um sol para cada... É verdade! Está demais mesmo! Está demais! E esse aí é o tufão! Eita! Esse é o tufão! 60 centímetros! Uh! Olha o vento, ó! Você é magrinho assim, se ligar esse tufão aí na tua frente... Ah, ele me leva! Você sai voando, viu? Ele sai voando mesmo! Gente, é gigante! 60 centímetros! E eu vou te dizer, não precisa nem de bancada, tá vendo? Não, ele já vem com o suporte ali, ó! É bom demais! É bom demais mesmo, viu? Por 10 parcelinhas só, de R$ 29,90, em todas as nossas lojas do Grupo Armazém Paraíba! Sério, gente, esse ventilador está pelo menos R$ 200,00 mais barato do que na concorrência! Não, é bom demais! Está muito bom esse preço, viu? O bom dele é que você tem um espaço muito bacana, você joga o vento em todo canto! Quem tem comércio, quem tem restaurante, até mesmo em casa, família grande! Isso mesmo! Uma ótima opção agora para o fim de ano, hein? É, porque o calor está grande em João Pessoa! Então, corre agora mesmo em uma das nossas lojas! Ofertas bacanas, até 10 horas da noite! Uma no Pato Shop, outra no Mangabeira Shop e segue nós nas redes sociais! Arroba Armazém Bebê, arroba Chico Underline Paraíba e arroba Messias O Vaqueiro! Chamando na bota, na direita, na esquerda! Na loja, no site, no aplicativo, no Zap! Olha aí, gente! Isso é estilo! Isso é estilo! Cuida, cuida, baqueiro! Valeu, meu irmão querido! É nóis! Aproveite, gente! Ofertas da virada é no Armazém Paraíba! Gente, olha só! Vamos contar aqui que o verão, o verão já está daquele jeito! A gente...